Brigadeiro É brigadeiro Bom dia Bom dia, boa tarde Boa noite, galera Vamos trazer hoje Com meus assessores aqui Brigadeiro Alpino Estamos aqui com ferventos 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 Chocolate Garoto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro Um 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.